Galera, uma bomba, cara! Eu tava abrindo uma live aqui e me veio essa notícia fantástica. A Waves tá liberando pelas próximas 24 horas o Waves Sibilance D-Esser. E eu não podia deixar de fazer um vídeo aqui pra mostrar pra vocês. Já agradecendo ao André Coutinho que me deu essa dica aí. Então, galera, vamos correr pra garantir o Waves Sibilance D-Esser. Quer saber como é que você vai fazer? Vem comigo que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. E aí, beleza? Sou Romulo Carvalho, músico e produtor musical, e você está no canal Grave Você Mesmo. Aqui abordamos sempre temas relacionados a áudio, vídeo e música de forma didática e direta ao ponto, pra você aprender cada vez mais e melhorar as suas produções aí no seu home studio. Aproveita que está terminando a promoção, hein, galera? Só vai até hoje, né? Dia 30 de setembro, a promoção e o curso por R$ 99,90. Então, aproveite aí. Eu sei que muita gente não pôde pegar o curso porque é fim de mês e tudo mais. Gente falando, poxa, Romulo, deixa a promoção mais um pouco, porque eu só recebo no início do mês. Eu vou estender essa promoção por mais uma semana aí, até o dia 7 de outubro, pra galera que está recebendo no início do mês poder pegar também, mas aproveite que a promoção está terminando, tá? Agora vamos pra tela do computador que eu vou te mostrar como é que você vai fazer pra garantir o Waves Sibilance The Answer. Olha só, eu tô aqui no site da Waves, olha, e esse link tá na descrição, você só precisa clicar aqui, ó, óbvio, estar logado na sua conta, né, da Waves, caso você não tenha, você tem que criar uma conta, clicando na opção aqui que, no meu caso, já está logado, né, mas você vai ter que clicar aqui e apertar pra criar uma conta, né, e clicar aqui em Get Sibilance Free, que é um plugin de sibilância, né, quem não sabe o que é um de-esser? Um de-esser, ele remove um pouco essa sibilância do S excessivo que normalmente vem na nossa voz, ó. Já me deu o serial aqui, vou pegar esse serial, tá dizendo que já tá registrado na minha conta, na verdade, tudo que eu preciso é entrar agora no Wave Central, né, que é o gerenciador de download da Waves, e baixar. Caso você não tenha o Wave Central instalado, você precisa clicar ali naquele link que eu acabei de clicar, né, e escolher aqui, ó, se você quer instalar pra Mac ou pra Windows. No meu caso é pra Windows, mas eu já tenho até instalado, é 181 MB. Caso você não tenha instalado, você instala ele aí, tá bom? Então, feito isso, você vai fazer a instalação e vai abrir aqui o Manager, tá, o Wave Central, que é o gerenciador da Waves. E com o Wave Central aberto, ele já vai aparecer aqui todos os plugins da Waves que eu já tenho, né, e o que eu não tenho instalado, que no caso é o Sibilance, vamos descer aqui, ó, ó lá, aqui está ele, ó, eu tenho que clicar nele aqui, que é o único que eu não tenho instalado, e vai me dar a opção de instalar agora, já tá na minha conta, né, só tem que instalar, clicar aqui em Install e Activate. Vou clicar em Instalar, e você clica aí também pra fazer a instalação. E pronto, ó, ele já vai começar a instalação, ó, preparando aqui, deve estar fazendo o download, né, do plugin pra poder fazer a instalação, e a gente vai garantir aí mais um plugin da Waves de graça. Após a instalação concluída, nós vamos, obviamente, fazer um teste rápido aqui desse plugin funcionando. Pronto, olha, instalação concluída, vamos clicar em OK, e vamos, obviamente, entrar no Reaper, né, vou fechar aqui e vamos entrar no Reaper pra testar o plugin da Waves, o Sibilance, né, Se por acaso o Reaper não reconheceu o plugin, como tá reconhecendo aqui no meu, tá passando um vídeo no card aqui na tela, onde eu ensino como fazer qualquer plugin ser reconhecido pelo Reaper, tá, de forma bem rápida e fácil, você vai conseguir resolver todos os problemas de instalação de plugin aí no seu computador. Vamos aguardar concluir aí a instalação, o reconhecimento, né, e pronto, ó. Eu vou agora, nesse projeto aqui, né, eu vou abrir aqui a minha voz. Ou, ou, ó, já tá funcionando ali. Vou escrever aqui, ó, Sibilance. E ele tem aqui, ó, Sibilance Mono, Estéreo, Live Mono e Live Estéreo, ou seja, você tem ele também pra usar ao vivo, que é bem legal, né, vou usar aqui o Sibilance Mono e vou gravar. Vou primeiro tirar o efeito aqui e vou gravar uma coisa qualquer e, a partir daí, você... A gente vai usar o Sibilance pra ver a reação, tá, o que que ele vai fazer. Grave você mesmo, teste, teste, grave você mesmo, teste, grave você mesmo, testando, grave você mesmo. Usei bastante palavras com S, né, já que é pra tirar a Sibilance. Vamos ativar o Sibilance aqui e eu vou mostrar pra você o funcionamento dele. Ele tem alguns presets aqui, ó, Voice Over, Bright Pop, Pop Shield, Live Vocals, Female Vocals, Proximity e Doubling. E aqui você tem a Detecção, Detection, você escolhe o quanto você quer, o quão intenso você quer a detecção da Sibilance. O Threshold, que seria a partir de quantos dB você quer que ele comece a atuar. O Range aqui e o Modo, se você quer o Wide ou Split, ok? Eu vou usar um Preset aqui, pode ser o Preset Live Vocals. E eu vou diminuindo o Threshold aqui pra poder a gente configurar legal com a voz, vamos lá. Grave você mesmo, teste, teste, grave você mesmo, teste, grave você mesmo, testando. Repara como ele tá tirando bastante aqui, ó. Tá tirando até da minha voz enquanto eu tô falando aqui, né? Ele tá tirando bastante aqui da voz, né? Eu vou diminuir um pouquinho aqui, vou aumentar um pouquinho, na verdade, né? Vamos ouvir. Grave você mesmo, teste, teste, grave você mesmo, teste, grave você mesmo. Eu vou tirar o plugin e vou colocar pra gente sentir a diferença. Grave você mesmo, teste, teste, grave você mesmo. Grave você mesmo, teste, teste, grave você mesmo. Teste, grave você mesmo. Viu como ele segura o S, né? Deixa tudo um pouco mais agradável de se escutar, não fica aquela coisa bem... S, 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 né? Que normalmente a sibilância causa, né? Essa sensação de incômodo. E é mais um plugin da Waves que a gente garante de graça aí. Um recado pra galera que estiver assistindo esse vídeo depois e não conseguir pegar o plugin. Não deixe comentários ofensivos aqui na descrição, tá? Não deixe comentários porque se você não conseguiu é porque você realmente chegou atrasado. É porque você não conseguiu pegar a promoção a tempo. Não adianta ficar me perguntando como é que eu faço, eu não consegui. Se você não conseguiu é porque a promoção acabou, beleza? Deixa aqui nos comentários se você gostou dessa dica, se você vai pegar o plugin, se você já conhecia. A sua opinião é muito importante pra que eu continue trazendo um conteúdo relevante aqui pro canal. Sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho